Essa liga, no meu ponto de vista, ela está perdendo um pouco a qualidade. Isso espelhando na própria seleção mexicana. A gente vem falando aqui daquela parte do quanto competitiva é a competição. Mas entre eles, a liga mexicana em tom de qualidade, ela tem sim perdido sua eficiência ao longo do tempo. Está aí a seleção mexicana. Eu acredito que, por muitos fatores externos, muitas modificações, muitas mudanças, muitas questões políticas, estão deixando a Liga em México cair um pouco, a sua qualidade como um todo. Entendo que eu estou falando dela como um todo. Claro que o América é forte, o Pachuca vai ser forte, o Tigres, fugiu o nome aqui, Chivas, desculpa, Chivas, Guadalajara também. Enfim, a gente sente falta de um pouquinho mais de pegada desses times ao longo da temporada passada. Eu espero que essa temporada mude um pouco. Apesar de ser um assunto bem falado aqui no Futebol Lindo da Fronteira, no Latinizados, eu espero realmente que mude um pouquinho essa qualidade. E referente a isso aí que o Tafa falou, quem não assistiu ainda o vídeo do Futebol Lindo da Fronteira, sobre essa questão da multipropriedade, perdão, a gente aconselha que você dá uma clicada lá, confere um vídeo curto, mas ele é muito, traz muito conteúdo. E eu acredito que esse é um dos fatores, Tafa, que é essa mudança radical que a Federação Mexicana quer fazer junto aos clubes. O futebol mexicano precisa de uma chacoalhada para voltar a outros patamares. E eu acredito que isso tem um pouco a ver nessa questão de os mesmos donos não poderem estar, se eu entendi, certo, Tafa, qualquer coisa você me corta e corrija. Os mesmos donos estarem com dois clubes diferentes ou três atuando numa mesma liga. Isso perde um pouco do topo, é claro. O cara vai chegar lá e dizer, olha, é o seguinte, eu quero que... Veja, eu até me lembro um pouco daquela história da Ferrari, né, com o Schumacher e Barrichello. Que o Barrichello estava ali para ganhar, a escuderia falou, ó, velho, freia aí, bota a segunda, reduz, toma um café e deixa o Schumacher passar. Porque a gente precisa de ponto. Então, se a gente for nesse tom de analogia, eu vejo um pouco por esse lado. Beleza, Schumacher foi lá, ganhou a corrida, mas para o esporte em si, eu acredito que perca um pouco de sua credibilidade. Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo com o futebol mexicano. Eles estão tentando dar essa chacoalhada para ver se tenta tomar outro rumo para que o futebol volte a andar do jeito que estava andando. Exatamente. E você, Daniel, o que você enxerga sobre essa questão da multipropriedade? E também já coloco também a outra questão que foi, além da multipropriedade, que tiveram outras mudanças, né, inclusive a utilização de jovens jogadores, que vai ter uma quantidade de minutagem que é obrigatório fazer isso. Isso já pensando na Copa do Mundo de 26 também, que é uma questão que o Lucas levantou agora, que a seleção mexicana vem passando por uma crise. E essa é uma questão. A outra é a multipropriedade. Bom, Tafa, eu comecei a acompanhar o futebol mexicano quando era criança. Sempre fui fanático pelo país, México, e sempre fui fanático pelo futebol mexicano. E de 2003 para cá, teve muita mudança. Teve uma época que a seleção mexicana chegou a ser cabeça de chave em Copa do Mundo, na Copa de 2006. Era uma seleção que continha muitos bons jogadores, apesar de ter a maldição do quinto partido, né, que eles falam, de não conseguir chegar nas quartas de final. Mas os clubes mexicanos sempre foram pedra no sapato, na Libertadores. Ninguém gostava de ir lá jogar. O próprio Chivas mesmo, que é o meu clube do coração lá, passou por várias mudanças, assim, que infelizmente acabaram enfraquecendo o clube, apesar da tradição, da imensa torcida que tem. Mas a parte da multipropriedade, eu acredito que acaba tirando muita competitividade. Porque, é como o Lucas falou, o Leão e o Pachuca são do mesmo dono. Se o Leão não está bem e o Pachuca está bem, e os dois jogam numa determinada rodada que pode influenciar numa classificação, quem garante que um não vai abrir a perna para o outro ganhar e o time do grupo prosseguir adiante no campeonato? Ou na parte contrária da tabela. Porque agora, como não tem, infelizmente, não tem mais o descenso, as três últimas equipes pagam multa. Dependendo do resultado, eles jogam entre si, e um, entre aspas, acaba facilitando um pouquinho mais a situação para o outro ganhar e não pagar a multa. A gente não tem como garantir essas coisas, né? Então, assim, a multipropriedade, na minha opinião, acaba atrapalhando um pouco a competitividade entre os clubes. E, em relação à minutagem dos jovens jogadores, tudo, na verdade, o futebol mexicano, ele precisa de uma reestruturação num todo. Desde as categorias de base até a seleção principal, nos clubes. No futebol chileno, a gente também tem uma regra que, pelo menos um jogador sub-21 tem que ser escalado como titular. Mas não é isso que vai garantir que o futebol vai ser reestruturado. A gente vê que a seleção mexicana passa por uma crise, inclusive os Estados Unidos, que antes quase não venciam a seleção mexicana em finais, principalmente. Agora já faz um bom tempo que não perde. Atual bicampeão da Nations League. É uma pedra no sapato do México em eliminatórias. Eu acredito que muita coisa precisa mudar. Entre elas, voltar a ter rebaixamento e acesso. Porque os clubes, entre aspas, eles acabam ficando acomodados de não ter um rebaixamento, pagando uma multa que, sim, é um pouco pesado, mas não vai influenciar muita coisa. Então eu acho que o futebol mexicano precisa urgentemente se reestruturar. Exatamente. Até o ponto que eu tinha acabado de esquecer aqui é exatamente essa que você falou, da questão do rebaixamento, a falta do rebaixamento. E eu acredito que até essa questão da multa, eu não tenho essa informação, mas eu acredito que até isso vai ser retirado, pelo que dá para a gente inferir. Porque a partir do momento que acabou a segunda divisão, porque é isso que vai acontecer. Você vai ter divisões separadas. Você vai ter a primeira... Como que funciona, por exemplo, na MLS? Você tem uma liga maior, que é a MLS, e você tem as outras ligas inferiores, como a USL, se eu não me engano, que é a segunda divisão, que é ocupada por equipes que têm um poderio financeiro menor. Então, no meu entendimento, seria o seguinte. Eu posso estar falando a bobagem, porque eu não tenho acesso à documentação do que aconteceu dentro do futebol mexicano, mas eu imagino que o que vai acontecer é que eles estão seguindo o caminho da Liga dos Estados Unidos. Então, você vai ter uma divisão principal, que é a Liga MX, onde estão as primeiras... A primeira prateleira, digamos, do futebol mexicano, e não tem hoje rebaixamento, mas tem a possibilidade de você ter o ascenso. Como? Através de dinheiro. Se você comprar uma vaga lá dentro, você vai colocar equipes ali. Então, as equipes que têm um maior poder aquisitivo vão poder ingressar na Liga. Até ouvi uma conversa que a intenção deles é ter pelo menos 20 equipes na primeira divisão. Então, se você não tem rebaixamento e você tem a possibilidade do ascenso, eu imagino que não vai ter multa mais. É a impressão que eu tenho que não tem multa mais para baixo. O que vai ter vai ser só essa separação entre equipes. Como que você enxerga isso, Lucas? Você acha que esse rebaixamento é um problema também? Como que você encara isso? A não volta do rebaixamento, né? Tanto que isso aí é uma das grandes críticas que eu vejo de todo mundo. Tanto da imprensa, como até mesmo dos clubes que estão abaixo. Até falei no meu vídeo lá a situação do Atlante. O Atlante é um clube tradicional. Inclusive, o Cabinho, que é o maior artilheiro de todos os tempos do futebol mexicano e que é brasileiro, ele jogou no Atlante também. Então, o Atlante recentemente ganhou a Liga Expansion, que é considerada a segunda divisão, e já tinha ganhado outras vezes nos últimos anos e não pode subir para a primeira divisão. Então, como que você enxerga essa situação? Cara, eu enxergo isso como uma... Atraso é uma palavra muito forte, mas eu posso dizer como um ato retrógrado, sabe, pessoal? Porque assim, quando você dá a possibilidade de um acesso e um descenso, você permite que os times se superem cada vez mais. Veja, claro que o nosso campeonato aqui, o brasileiro, ele tem seus defeitos, ele, para mim, ele perdeu também muito sua qualidade por N questões, mas quando você permite que tenha um descenso, tenha uma cresce, por exemplo, você permite que um Fortaleza esteja no patamar onde está. Você pega um Cuiabá que permita que ele está no patamar onde está. você permite que times tradicionais, como é o Vitória, da Bahia, por exemplo, foi para a terceira divisão e consegue esse retorno, você permite que ele melhore, que ele credencie suas atividades dentro, suas partes administrativas. Para ter uma foto bem curiosa do próprio Fortaleza, que há 10 anos atrás, o pessoal estava assinando o contrato com o Marcelinho Paraíba numa mesa de plástico, aquela mesa de bar. E assinaram, se não me engano, com o Evoda já no mesmo lugar, só que ele todo reformado. Então, veja, através dessa acessibilidade, podemos assim dizer, você consegue traçar essa competitividade de outra maneira, sem ser na parte financeira, porque se tudo for multa, ou tudo financeiro, esse dinheiro vai acabar sendo estocado e você não consegue investir em outras possibilidades. É uma coisa que eu, inclusive, questiono também da própria MLS. A MLS também não tem essa questão de descer, de subir, de acessos. Veja, eu questiono e entendo perfeitamente, que é um negócio, são franquias, cada um tem uma fatia do bolo igualitária, praticamente. Então, mas o futebol ainda falta aquela cereja do bolo quando vai disputar, por exemplo, o Mundial. Imagina só se a gente pega o Inter-Miami, que está disputando ali para não cair para a segunda divisão. Será que eles iam jogar da mesma forma que estivessem jogando como hoje? Será que eles não iam entrar com outro espírito? É o que a gente geralmente vê aqui nas últimas rodadas, para você livrar do rebaixamento. Ah, eu quero ficar na zona da Libertadores, quero ficar na zona da Sul-Americana. Ou seja, são objetivos diários a serem cumpridos, inclusive de não ser rebaixado. E da segunda divisão, da terceira, da quarta, você tem esse espírito e objetivo de alcançar. Eu acho que você fica um pouco mais impulsionado de conquistar os seus resultados e você traçar as suas metas para as próximas temporadas. Então, eu acredito que isso também influencia bastante na Liga Emex. Eu queria tocar no assunto... Só antes de te passar a palavra, Daniel, acho que essa questão tem também o estímulo para o próprio jogador que joga numa segunda divisão, né? Você para para pensar, como que o jogador pensa? Pô, eu não vou ter chance de subir? Então, por que o cara... Eu já vi até entrevista recentemente da segunda divisão mexicana. E o jogador, na verdade, era a terceira divisão mexicana, e o jogador falando. A questão do rebaixamento te dá a possibilidade de você se animar de poder jogar uma segunda divisão, uma primeira divisão, porque você vai se empolgar mais. Agora, você não sabe para onde vai. Qual é a graça de você ganhar um campeonato, né? Não, eu ia falar em relação à parte financeira. Paga-se a multa dos três clubes, correto? E, além de ser uma punição esportiva para as três piores campanhas do promédio lá, para onde que vai esse dinheiro? Porque o futebol mexicano está parado. A gente vê bonitos estádios, tudo. Muito bons jogadores jogando na Liga MX, mas o futebol mexicano não está evoluindo. E é igual o Lucas falou, o futebol mexicano está... está estagnado. Eu acredito que o melhor caminho para se tomar não é o da MLS. Porque a gente vê que o futebol dos Estados Unidos, embora tenha evoluído muito, de 94 para cá, evoluiu drasticamente. Mas a gente vê que é um campeonato que é piada mundial. É um campeonato conhecido por jogadores que estão em final de carreira. Não é um campeonato tão disputado. Haja vista quando o Messi foi para lá. O pessoal falava que a marcação em cima dele não era a mesma coisa de quando era na Europa. Realmente não é. Então, assim, o futebol mexicano, ele deveria se espelhar, já que um dos dirigentes falou que quer pôr a Liga MX entre as cinco melhores do mundo. Não se espelhar na MLS. Muito pelo contrário. quer se espelhar, se espelha nos torneios europeus, que são mais organizados. Volta com o rebaixamento e o acesso. Por quê? Dá a oportunidade de equipes organizadas, que estão na segunda divisão, jogar uma primeira divisão. Poder atrair, angariar mais recursos, atrair patrocinadores, torcida, né? É uma cadeia, uma engrenagem, né? Vai todo mundo, faz um serviço todo mundo junto ali. Agora, fica ali 20 equipes, que nem você falou que estava para aumentar o número, né? Vai ficar aqueles 20 ali, quem quiser vai ter que comprar a vaga, acaba ficando um torneio, assim, irrelevante. Eu gosto muito do futebol mexicano, mas eu, nesses últimos anos, eu deixei de acompanhar muito por conta disso. Perdeu a emoção. Eu acredito até que faz sentido seguir a MLS, né? Eu, olhando a sua opinião, eu concordo, em parte, né? Que você não deve seguir a MLS, mas eu acredito até que você pode seguir o exemplo da MLS, porque é uma liga que vem crescendo, como você disse, há vários anos. Mas não nessa questão do rebaixamento e do ascenso. Você pode seguir algumas práticas da MLS, mas não esquecendo dessa parte do rebaixamento, porque eu acho que, que nem eles falam, eles citaram, né? Como você falou, das cinco melhores, quer estar entre as cinco melhores ligas do mundo. Mas qual o melhor liga do mundo, qual dessas cinco melhores, não tem rebaixamento e não tem ascenso. Então, pode espelhar de alguma maneira na MLS, mas não nesse sentido. Sim. Porque ali, o futebol dos Estados Unidos é outra coisa, é outra realidade. O futebol dos Estados Unidos, o esporte dos Estados Unidos é outra coisa, né? Sim. Então, eu acho que para os Estados Unidos até faz sentido não ter rebaixamento, apesar de eu achar errado também, porque eu acho que seria interessante isso acontecer lá, mas para o futebol da América Latina não faz sentido. Nós já estamos acostumados com questão de rebaixamento e tudo mais, então, eu acho que foge um pouco da lógica, né? E além do fato de apresentar novas potências também, né? Sempre acaba surgindo um time menor ali, mais organizado, a gente vê no próprio Brasil mesmo aqui, equipes como o Lucas havia citado, o próprio Fortaleza, embora seja, para mim, na minha opinião, um clube grande, não entre os 12, mas é um clube grande da região Nordeste, o próprio Cuiabá, que é um clube novo, e está se tornando de certa forma uma potência, porque ele teve a oportunidade de subir e está fazendo bonito, né? Joga a Copa Sul-Americana já há alguns anos, vem se mantendo de forma, assim, estável na Série A, então, acredito que o futebol mexicano, ele deveria repensar certas, certas, certas partes do seu regulamento, aí. Eu concordo, essa questão aí mesmo que você falou, o Lucas também já tinha falado sobre isso, eu vejo dessa maneira, se você pegar hoje a tabela do brasileiro e comparar com 10 anos, quem que estava nas primeiras posições e onde estavam essas equipes que hoje estão brigando pelas primeiras posições do brasileiro, onde estava o Red Bull Bragantino, o Bragantino, na verdade, onde estava o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense já estava brigando, mas Fortaleza, o próprio Vitória, Criciúma, Juventude, onde estavam essas equipes, então, o Cuiabá mesmo estava disputando terceira, quarta divisão, provavelmente, há 10 anos. Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, o Goiás, sempre era o time que estava brigando por título, hoje desapareceu, praticamente está na segunda divisão, mas sobe e desce, então, tem essa, o América Mineiro mesmo é um time organizado, está sempre da primeira para a segunda divisão, está sempre brigando lá em cima, então, é uma coisa que só você consegue fazer isso, se você tiver ascenso e descenso, quantos jogadores, por exemplo, o Fortaleza revelou, quantos jogadores o Cuiabá revelou, o Atlético Goianiense, todas essas equipes, o Atlético Paranaense mesmo já revelou vários jogadores para várias equipes, então, acho que tudo isso aí faz uma diferença enorme, né? Em relação ao Chivas, que é um clube que só aceita jogadores mexicanos, para o Chivas, até alguns anos atrás, eu me recordo que havia uma uma exceção no regulamento em relação às contratações de jogadores por parte do Chivas, já que ele só contrata mexicanos, de comprar, de contratar jogadores um pouco abaixo do preço do que se fosse para outros clubes, mas creio eu que nem existe, nem exista mais essa regra, mas é um clube que eu sempre acompanhei assim, dos últimos 15, 17 anos, e a volta do Tichari Tornandes fez muito bem para a parte do marketing do clube, né? Mas é um clube que infelizmente está se tornando assim, clube de meio de tabela, né? A gente vem acompanhando, tá certo, chega em mata-mata às vezes ali, mas não aspira mais por títulos por conta de os jogadores mexicanos já não serem mais, não terem mais aquela força que tinham na época de Omar Bravo, Alberto Medina, o Bofo Bautista, não sei se você se recorda deles, eram muito bons jogadores, então assim, pensando na parte de revelações de jogadores, insisto, bato na técnica que o futebol mexicano tem que mudar muito para poder voltar a ser o futebol mexicano que era há alguns anos atrás. e aí terem mais o futebol mexicano que é eu terem mais que é